Você gostaria de improvisar e acha que não leva jeito? Este meu curso, noções básicas de improvisações, vai te levar do patamar zero ao nível avançado. Vem comigo! Ao longo desses 29 anos de estudo de guitarra e lecionando, eu quero mostrar pra você toda a experiência que eu tenho, de uma forma divertida e sem atalhos enganosos. Então, te vejo no curso. Vem!